Olá, eu me chamo Sara, eu sou formada em um curso de astro-universidade de Abraão de Mediões, especialista em gestão de projetos e formação recente pela Universidade do Estado de Abraão de Mediões e professora na Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino no Estado. O objeto de estudo desse artigo foram os patrimônios históricos do Largo de São Sebastião e a relação com a formação cultural da cidade de Manaus. A história da cidade de Manaus está diretamente ligada aos patrimônios históricos, que são atuos da riqueza orienta, da escoração da borracha e do processo gradativo de província a metrópole. O único patrimônio histórico está concentrado no centro da cidade, o local que foi pilar da formação dessas educações. De acordo com informações coletadas através do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Manaus atingiu o patrimônio de cidades históricas. A riqueza proveniente do Largo, entre 1870 a 1913, foi responsável pelo desenvolvimento econômico da cidade, uma vez que a Amazônia possuía o monopólio desse produto. Manaus foi fortemente influenciado pelo modelo francês denominado Belé-Port, de cultura cosmopolita e de florescimento erudito, uma vez que o então governador Eduardo Ribeiro permitiu a vinda de estrangeiros que estavam interessados no lápis, o chamado Orugã, uma análise que ficou conhecida como Aparente dos Tópicos. Ouve, então, a necessidade de uma reorganização da cidade. Essa reorganização, ela deveria ser rita nos padrões eurocêntricos, principalmente nas edificações. Então, foram construídos teatro, cafés, cais de concertos monumentais. Também foi despertado o apreço por obra, balé, arco no voo, entre outros custos. Até então, os custos que vigoravam aqui eram os de indígenas, seringueiros, caboclos e ribeirinhos. Desta forma, iniciou-se a elaboração de obras públicas. Manaus deveria se tornar uma vitrine. Então, iniciou-se o processo de endelezamento da cidade. Tanto a mão de obra, como os materiais, foram importados da Europa. Para conseguir essas edificações, os igarapés dos centros de Manaus foram aterrados. Por quê? O governador tinha receio que mais enchentes do Rio Negro, que são tão significativas aqui na região, atingissem as edificações. Principalmente, o Teatro Amazônia. Como vocês podem ver na imagem, esse igarapé do Espírito Santo foi um dos aterrados. Entretanto, até hoje em dia, com a existência do Rio, parte da igreja do Eduardo Ribeiro, que foi construída após o aterramento do igarapé, foi caladrado. O Largo São Sebastião é um complexo cultural que compreende diversos capítulos históricos. Entre eles, o Palácio da Justiça, o Teatro Amazônia, o Monumento de Abertura dos Portos, a Igreja de São Sebastião, entre outras construções. Inicialmente, esse espaço, ele resumia-se a um assado privado. Entretanto, devido à necessidade de espaços públicos de lazer, como bosques e praxe, foi tomado pelo governo. O Palácio da Justiça é o ápice do símbolo emblemático da borracha. Era uma necessidade palpitante, segundo o governo do Eduardo Ribeiro. A casa possui características estilísticas ligadas ao neoclassicismo e a arte no voo. Esses elementos podem ser observados na fachada, no salão nobre e na sala de espetáculos. Sua púpula possui 36 mil cerâmicas desmaltadas em formato de escama de peixe. E suas cores fazem uma homenagem à bandeira do Brasil e da França. A canção do árvore de São Sebastião é composta por paralelotipos de granito, fazendo uma alusão ao encontro das águas, que é quando o Rio Negro se encontra com o Rio Solimões. No centro do complexo está o Monumento de Abertura dos Portos. Este monumento comemora o momento inaugural da abertura dos portos da Amazônia às Nações Amílias. Ele é composto por diversas embarcações e cada embarcação representa uma nação. No topo está a deusa Nike e o deus Hermes. Devido à forte presença do catelecismo, foi transcriída a igreja de São Sebastião, outro patrimônio que integra o complexo. A igreja de São Sebastião possui características estuísticas ligadas ao gótico e ao neoclossessílio, que podem ser observadas no interior da igreja. Mais precisamente, na cúpula, no altar, nas colunas e nos vitrais. Além de imagens que representam a evangelização dos pratos capuchinhos na Amazônia. Atualmente, a administração deste complexo fica a cargo do governo do estado da Amazônia, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Esses patrimônios, eles compreendem o capital simbólico da sociedade manalara e são responsáveis pela compreensão do processo evolutivo da metrópole. Ao discutir a importância de valorizar e preservar a memória local, inclui-se o senso de pertencimento e valorização de bens tendíveis, que são acervos sócio-históricos. Obrigado. 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 Obrigado.